Hoje ao ligarmos a TV Sentimos falta de você A emoção da sua voz Para sempre queríamos ter Um gigante que partiu Tantas vezes nos fez sorrir O mestre da narração Todos queriam ouvir Por tudo aquilo que fez Por tantos gritos de gol Por aqueles momentos que você eternizou Queremos agradecer Por cada ouro narrado O rei da narração Para sempre será lembrado O rei da narração E levou esse Brasil Dentro do seu coração Para muitos que é que ficaram Você é a direção Te levarão a essa cor Dentro do seu coração Faram dela o que você Em vida queria fazer Sabemos que você quer Que isso possa acontecer Temos certeza Temos certeza que está Em um lugar abençoado E merece o que merece E merece as homenagens Que o Brasil Que o Brasil inteiro Que o Brasil inteiro Que o Brasil inteiro Escolhido para o momento Que o Brasil inteiro Que o Brasil inteiro Que o Brasil inteiro Que o Brasil inteiro Foi o grito da vitória De toda uma nação E levou esse Brasil E levou esse Brasil E levou esse Brasil Temos duas chances Uma na mão do safarel Bágio Bahiaz e a rua Vão ver o Bágio Vão ver o Bágio Vão ver o Bágio Vão ver o Bágio Vai para o Brasil campeão do mundo! Brasil campeão do mundo! Quatro vezes campeão do mundo! Pequente, pequente, pequente! Foi o grito da vitória de toda uma nação E levou esse Brasil no canto do seu coração Essa se amou do país e o Brasil inteiro amou Escolhido pra momentos que o mundo acordou em mim Foi o grito da vitória de toda uma nação E levou esse Brasil dentro do seu coração